O apóstolo Paulo já sabia que você veria esse vídeo, nem tanto, não exagera, mas ele tinha certeza de que a mensagem que ele pregava ia reverberar pra caramba. Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também, pra isso basta que você se inscreva, ative as notificações, deixe seu like, seu comentário, isso faz com que esse espaço seja um pouco seu também, aqui na internet, se você gosta de bíblia, de teologia, você está no lugar certo. Então, não esquece, dá uma conferida, vê se você está inscrito, deixa o seu like, assim conteúdos como esse passam a ser recomendados pra você também. E hoje eu queria falar sobre o impacto de se pregar o evangelho. Eu faço isso a partir da leitura da Bíblia 365, que a gente lê todos os dias e comenta aqui um pedacinho de um trecho, num exercício espiritual, devocional. E eu vou fazer isso pensando no impacto do que Paulo escreve. Paulo inicia a sua segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 1, lá no versículo 11, dizendo o seguinte, E vocês nos têm ajudado ao orar por nós. Então vocês aí de Corinto, vocês têm ajudado o meu ministério ao orar por mim. Vocês têm orado pela sua liderança, pelos seus pastores, pelos missionários que a sua igreja envia? Você tem orado por mim? Por esse canal? Você que está aqui faz tempo, que conhece o nosso trabalho, você tem orado por mim? Se você tem orado por mim, eu agradeço porque você tem ajudado esse ministério. Se não tem orado, eu peço, ore. A gente precisa, precisa muito. Então, muitos darão graças porque Deus, em sua bondade, respondeu a tantas orações feitas em nosso favor. Muita gente vai agradecer por causa da sua oração. É o que Paulo está dizendo lá para a comunidade de Corinto. Ele tinha consciência de que, ao pregar o evangelho, é como se ele jogasse uma pedra num lago. E a primeira onda, e a segunda onda, e a terceira onda, iriam se espalhando, se espalhando, se espalhando, como que reverberando a partir de uma ação inicial. Então, muitas pessoas seriam atingidas por aquela pregação. Muitas pessoas seriam abençoadas por aquela pregação. E muitas pessoas, então, seriam gratas, não somente a Paulo, mas também a quem orou para que aquela mensagem fosse pregada. E então eu posso dizer, Paulo já sabia que você estaria aqui hoje assistindo esse vídeo. Não, não sabia com esse grau de especificidade quem estaria fazendo o que dois mil anos depois, não é isso? Mas Paulo tinha plena consciência de que a sua mensagem alcançaria muita gente. Talvez não tinha consciência de que dois mil anos depois atingiria tanta gente. Olha, talvez até sim, viu? Mas o ponto é, como Paulo, um judeu, na periferia do mundo, pregando uma mensagem contra os interesses do império, tinha tamanha convicção de que aquela mensagem impactaria tanta gente. fé de que Jesus é o Messias. Convicção de que Jesus era o Cristo. E que sendo ele o Cristo, sendo Jesus o verdadeiro Messias, então essa mensagem chegaria a gente de toda língua, toda tribo, todo povo, toda nação. É assim que Paulo tinha essa convicção. É a convicção de que se Jesus é o Messias de fato, Então, essa mensagem de Jesus faz com que a bênção de Deus chegue a todas as famílias da terra, como prometido a Abraão lá em Gênesis 3. Gênesis 3. Gênesis 12, de 1 a 3. Eu faço Gênesis 3, de 1 a 12. Gênesis 12, de 1 a 3. Abraão não está em Gênesis 3. Gênesis 3 é a queda. Ok? Mas é essa convicção de Paulo, de que Jesus é o Messias, que faz com que ele tenha certeza de que essa mensagem vai longe. E ele faz questão de incluir a igreja de Corinto. Aquela igreja que na primeira carta apanhou tanto de Paulo, ele faz questão agora de incluir a igreja de Corinto e dizer A oração de vocês provocará gratidão conforme essas ondas se espalham e chegam a gente nova. Fruto do relacionamento de Paulo com uma igreja e da interação espiritual e piedosa entre eles, somos nós, eu e você, dois mil anos depois. O que pode acontecer quando você dobra o seu joelho, quando eu dobro o meu joelho e a gente resolve orar por um missionário, por uma plantação de igreja, por um humilde canal como esse que está aqui? O que pode acontecer? O mundo espiritual é abalado e se movimenta. E então muitos são abençoados. Não deixe para amanhã o que você pode fazer agora. ore pela liderança da sua igreja, ore pelos missionários da sua igreja, ore pelo seu ministério. Não deixe para daqui a pouco o que você pode fazer aqui e agora. E precisamente nesse espírito, em Cristo, eu gostaria nesse vídeo de orar pelo seu ministério. E se você puder me acompanhar, ore pelo meu. Pai amado, a gente te agradece porque é por tua graça que nós somos permitidos participar da proclamação do evangelho. Então, Deus, pela tua graça nos capacita a ir mais longe, a ir além e falar aos ouvidos de quem precisa escutar. E que assim muitas pessoas possam ser transformadas, abençoadas, salvas, redimidas, restauradas pela mensagem do evangelho. Assim a gente ora para que sejamos um, unidos nessa proclamação. Isso fazemos reconhecendo os nossos erros. Isso fazemos reconhecendo o poder do Santo Espírito. Isso fazemos confessando que Jesus é o Messias, é o Cristo e Ele reina. Fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Ore pelo seu próprio ministério, ore pelo meu ministério. Esse é o meu recado para hoje. Eu vou ficando por aqui. E até a próxima. Tchau. A CIDADE NO BRASIL